Tá ao vivo, tá? Vou tirar o off aqui Vou tirar o off aqui O off Eu vou tirar o off aqui Tá vendo aí? Tá bom o vídeo? Aí dá, né? Não tá pegando tudo, né? Sim, mas tá pegando a tatuagem. A parte que você vai começar a te agarrar. Aham. É uma beleza. Salve, salve, galera. Bora tatuando. Fazer a cliente falar um ai, Léo. Aham. Moncar de ai, Léo. É muito pequenininho, né? Oi? Tá com 50 e 3, pessoal. Desgosto de óleo. É, pessoal. Tô sempre pra ficar pelo menos uns 10 gatos pingados e 5 aí insistindo. Um dia ainda vou ter uma live com mais de mil pessoas, velho. Vai chegar, né? Chegou a ter uma live com mais de mil pessoas. E vai estar registrada aí já, ó. Vai estar registrada aí já, ó. Ai, eu lembro o que. Microfoninha, caralho. Abaixa o volume É o volume Do meu? É, dando diferença Agora a galera vem me depassando mal aqui em Esboa Essa parte linda Boa Dá pra ver certinho O volume não tá aparecendo demais Só te pôr Ó, fogou Já, né? O volume tá todo cheio de suando pra caramba Tá aqui vira certinho Não, pode ficar gostando É nóis Você tá bebendo tinta mais que a opala Eu já tô com No palão Bora, mundo! Não! Não! Vamos lá. 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 E aí, galera, daqui a pouco ela vai gritar, aí, Léo. Vamos lá. E essa aqui, a ponta dela é mais fininha do que a outra. Eu senti também. Entendeu? Mas pra falar a verdade, eu acho que ela dói menos do que a outra. Mais suportável, tá? Sim. Fazer um ótimo trabalho Sempre que possível Todos os dias Esse é o que, o segundo? Segundo girassol Sol E tá todo apontado pra mim Caralho Tá ficando da hora pra caralho As energias todas voltadas pra cá Aí temos aqui Apenas três agulhinhas Fazendo aquele Rasselado suave Os girassóis Ó, gente, tô quase ouvindo um aileu aí, hein? Ó, falou um ai Tá quase Completa a frase agora Complete a frase Ai, Léo Tá com vergonha não Pode falar, Léo É disso que eu tô falando, meu povo É isso aí, ó Ai, Léo Nossa, Léo Oi Que delícia Bom, não é? Levinho, né? Nossa Ai, meu telefone vai descarregar Não consigo ver aqui, Léo Não consigo carregada, não? Não Não, mas tá bem, pelo amor, hein, Fé Pode até parar de ver aqui, pessoal Não tem carregador aí, minha vida Normal, eu tenho Esse aqui, ó De você, tem Ai, certinho Vou continuar assistindo a live Tá legal Quantos... Quantos... Eu queria perguntar Quantos porcento Quantos porcento aí? Tá oito Caraca, tio Tem uma empalmada Negócio Só que não vem Até que bom Não, tudo bem Eu vou assistir mais um pouquinho Aqui que eu faço pra galera Deixa eu ver É legal, né? A não ser que eu vou lá E pego o outro Lencão Ah, não, não para, não Não para, não para, não Não para, não Ah, não Que bagulho Então você para e fica doido Nossa, tá ficando linda Uhul Tá ficando linda Tá ficando linda Fala aí, Léo Fala aí, Léo Fala aí, Léo Ai, Léo Tatuador de empolgado Ai, eu vi Seu cor empolgado Fala aí, Léo Que eu continuo Ai Que tal um truque de mágica? Ó, tô viciado Que tá vendo esse vídeo Que tá isso Tá bom, hein Quantas pessoas Tem alguém assistindo aí? Fala com Ai, agora é 16 Fala com Tá bom Nós chegaremos aos mil Aí, galera Nem dói, tá vendo? É uma fala delícia Porque tá muito legal, cara É uma paz de espírito Que ela sente Olha lá pra você ver A luva rosa A mão levinha Nossa Muito legal, galerinha Eu nunca sei onde você vai pegar É a cosquinha do verão Eu nunca sei Ela tá acompanhando E não tá vendo ainda Gente, gente É que aqui Eles atrasam Esse 5 segundos Ah, é tão delayzinho É quando eu ir na Na minha pele Porque na minha pele É medial Aqui é 5 segundos Eu vou Nossa, tem um bom Tá ficando lindo, tá? Que bacana Ela está gostando Eu estou feliz Ela gostou E eu estou feliz 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 Oh Não Não Como você vai Fazendo isso Como é que chama? Castelado Esse castelado Ele vai dando forma Vai ficando tão Rastelado Rastelado? É O Hipshade Conheci também como Hipshade Porque ela É uma sombra, né? Só que assim Tem um monte de pontinhos Ah, eu prefiro Eu prefiro assim Porque aqui tem Todo preto É, porque aqui No caso Da pele morena Eu acho que fica Bem mais nítido Lembrei também Só faltou fazer o porquinho Meu lobato Tinho Tinho Nossa, que lindo Chama, chama, chama Manda agulha na pele Olha Ela nem mexe Ela nem mexe Uau Uau Domingo legal Nossa senhora Esse castelado É brabo Ele tem dó não Nada Ele não para não Também Não para não Para não Para não Jamais Opa Empolguei Que até bati ali A pontinha Só não pode cegar ela Cegar ela de ponto Não Não, não Quem gostar Que eu vejo Se cegou Se cegou Só trocar Você sente Sente A agulha te conta tudo Sua pele me conta tudo Você encosta Você encosta a agulha E você Opa Eu acho que Eu baixei ela ali Ela empenou Ela empenou também É porque ela bate a ponta Ela amassa Aí você tem que Trocar de agulha Se o cara não tiver Perceber 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 atenção Nossa Estou procurando as palavras Tudo agora Que saco É emoção Está chegando no final Estou emocionado Na metade Estamos emocionados Irmão Ele vai ser linda Caralho Caralho de asa ou sem asa? Sem asa Se tiver criança escutando é com asa E se não tiver criança? Aí é sem asa mesmo É só caralho Mas se tiver criança Fala Mamãe O que é O que é um caralho de asa? Eu acabei de ouvir na live Do Colim Colim Crianças não podem falar isso Crianças não assistem esse canal Assiste crianças Manda pra mamãe Pra mamãe fazer tatuagem Pro papai pagar Pra tatuagem Pra mamãe fazer Pro Léo Colim Ganhar dinheirinho Aí mamãe Faz bastante tatuagem Que o Colim Precisa de dinheiro Pra viajar pra Europa Manda 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 É bem namorado Gostoso Caralho É bom, cara Léo Oi Aí tá arregaçando É porque tem umas partezinhas Que a pele é mais sensível Mas aí você vê Na hora que você passa de novo Você nem sente nada Eu gosto de você Você nem sente nada Entendeu o que você vê Aí você vem de novo Você nem sente nada Comparado a primeira vez, é Você vai acostumar com a dor É É os alienígenas que tiram Tiram a dor, entendeu A luva rosa A menisa Eu também acho A luva rosa tá ficando mais de boa Pois é Usar a rosa comigo Pois é Parabéns Daqui a pouco Eu vou colocar a lua preta E sentar-lhe o braço Nossa, você vai pegar Nossa, você vai pegar Nossa, você vai pegar Nossa Uhuhu 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 E a sombra tá só subindo Galerinha A sombra tá só subindo Só subindo Daqui a pouco a gente tá lá em cima Não foi rápido Essa sombrece aí Aqui é rápido Pivot Vai ter que ouvir essas músicas de criança Fica na live Porque é sinal da tireza autorais Agora patati patatá Patati patatá com o Léo aqui Tá saboroso Saboroso É igual mingau de milho doce Vai tacar na minha cabeça Aí pode Ai Mingau de milho doce Vamos lá Só uma pontinha Ai 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 Que delícia Ai Não corri Ai 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 Vem você com a geração aqui né Exatamente Na sequência Faz um atrás do outro sem parar tá Vão que vão Ai Nem dói. Não, você não está assistindo a dona menina, você está assistindo a dona menina? Não. Eu acho que não. Não está tranquilo. Vai, vem eu, hein? 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 Tchau. Tchau.